Olá amigo ou amiga, se você ainda não me conhece, eu sou o doutor William Volcardi. Eu sou médico veterinário com mestrado e doutorado em ciência animal. Eu também sou professor de ensino superior. Nesse canal eu tiro algumas dúvidas sobre doenças de cães e gatos e também dou dicas de cuidados. Beleza? Pois é. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Parvovirose canina passa para gatos? É uma dúvida que muitos doutores têm. Então vamos lá. Fique até o final do vídeo para que você entenda essa questão. Beleza? Então vamos começar. Então pessoal, primeiramente é muito importante que você saiba o que é a parvovirose. A parvovirose canina se trata de uma doença que é causada por um vírus da família parvovirite. Esse vírus vai se instalar em alguns órgãos do seu cão, principalmente intestino, medula óssea. Pode se instalar também no tecido nervoso. E a partir daí ele vai provocar sérios problemas de saúde no seu animal. Outro ponto muito importante que vocês precisam entender é que temos o parvovírus canino, mas também temos um parvovírus felino, que causa uma doença conhecida pelo nome de pandeucopenia felina. São vírus da mesma família, mas um causa uma doença no cão e o outro causa uma doença no gato. Ou seja, se tratam de vírus diferentes. Não é o mesmo vírus. Ou seja, o vírus da parvovirose canina causa uma doença no cão e o vírus da pandeucopenia felina causa uma doença no gato. Tanto o vírus que causa a parvovirose canina, quanto o vírus que causa a pandeucopenia felina, eles possuem sintomas semelhantes. Vai acontecer o quê? O cachorro e o gato vão ficar sem comer, vão ficar com febre, vão ficar com diarreia, que pode ter sangue, vão ter anemia. Ou seja, vão ter sintomas muito semelhantes. Então, devido a isso, ocorre muitas vezes aquela confusão. Falando, ah, será que o gato pegou a parvovirose do cão? Será que o gato também pode passar a parvovirose para o cão? Então, fica essa dúvida, né? Porque existem sintomas semelhantes, principalmente pessoas que criam cães e gatos. Às vezes ficam com essa dúvida. Mas se tratam de doenças diferentes que possuem sintomas semelhantes. Mas que são causadas por vírus diferentes da mesma família. Mas calma aí, pessoal. Isso não responde totalmente a pergunta desse vídeo. Existe um ponto muito interessante que eu vou falar mais à frente. Então, não saia do vídeo. Fique até o final para você entender essa questão. Outra característica também muito comum entre essas duas doenças se trata da questão da resistência desse vírus no ambiente. Já que ambos acabam, o que? Sendo eliminados através de fluidos de animais doentes. E acabam, o que? Resistindo no ambiente durante muito tempo. Porque, como eu já falei até aqui em outros vídeos, para quem acompanha o meu canal, o vírus da parvovirose canina, ele é bastante resistente ao ambiente em relação a outros vírus. E o vírus que causa a paneucopenia felina também não é muito diferente. Pois ele se trata de um vírus da mesma família, da parvovirose canina. Então, eles possuem essas características de resistência ao ambiente semelhante. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um card para que você possa ser direcionado a um outro vídeo meu, onde eu falo sobre essa questão. Mas calma aí, não vai para lá ainda não. Fique aqui ainda nesse vídeo, pois ainda tem um assunto muito interessante aqui que eu tenho que falar para vocês. Não vai ainda não. Então, pessoal, agora vamos responder essa pergunta do vídeo. Parvovirose canina passa para gatos? Tem esse artigo aqui com o seguinte título. Canine parvovirose in assintomático feline querris. Sim, resumindo. O que esse artigo fala é que o gato, ele pode ter o vírus, o vírus pode se replicar, mas ele não vai manifestar nenhuma doença clínica. No entanto, ele pode sim eliminar o vírus no ambiente e o cão, ao entrar em contato, ele pode acabar ficando doente. Também existem outros estudos que falam que existe a possibilidade de realmente ocorrer uma mutação no vírus da parvovirose canina e ele afetar o gato e dessa forma causar uma doença clínica no gato. Mas aí já se trata de uma situação incomum. Mas o que a gente tem que entender com esse estudo que eu acabei de falar? Que o gato, ele pode sim ser uma fonte de transmissão da parvovirose para o cão. Então, quem cria cão e gato tem que estar atento a essa questão. Outra dúvida também que as pessoas têm é a seguinte. Humanos podem pegar o vírus da parvovirose canina? Não. Até o momento não tem nada que comprove que o humano pode entrar em contato com o cão doente e adquirir esse vírus. Tanto que já existem muitos estudos com tratadores que estão sempre em contato com cães doentes e até o momento nenhum relato de que algum deles adquiriu essa doença. Então, em relação a isso, não tem nada que comprove. Mas aí, e agora, doutor? Se eu crio cão, crio gato junto, como que eu posso fazer para evitar que o meu cão acabe tendo a parvovirose canina? Então, você tem que fazer o seguinte. Primeiramente, tem que vacinar os seus animais. Manter os seus animais vacinados. A vacinação se trata de uma peça fundamental para a prevenção dessa doença. Outras formas de prevenção são as seguintes. Limpeza do ambiente, higienização de utensílios, ou seja, teve algum animal suspeito na sua casa de ter essa doença que entrou em contato com comedores, roupas, camas. Então, você deve higienizar esses objetos. Além disso, evitar o contato do seu animal com animais não vacinados ou suspeitos de estarem com essa doença. Também é muito importante. E também evitar o estresse, não deixar o seu animal amarrado, acorrentado, manter uma rotina diversificada com ele. Ou seja, brincadeiras diferentes, brinquedos, passeios. Então, isso também se trata de uma estratégia também para você não manter o seu animal estressado. Já que o estresse também causa queda da imunidade. E o tratamento é aquilo, né pessoal? Tem que levar o animal no veterinário para que o mesmo possa entrar com os antibióticos corretos, com tratamento de suporte adequado. Então, é isso. Porque só dessa forma o animal vai ter uma maior possibilidade de ser salvo. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, comente abaixo aí o que você achou do vídeo. E aproveite. E caso você já tenha algum relato, alguma história de algum animal com parvovirose, comente abaixo. Belezinha? Então, é isso aí. Até a próxima.